Bom, pessoal, cá estamos nós e o assunto é preocupante. Vejam só, todos os poderes se submetem a... Como é que se diz assim? Se submete ao que se refere à atribuição dos outros poderes. Então, o judiciário se submete, pelo menos na lógica, ao legislativo, porque legisla e o judiciário têm que fazer cumprir o que é legislado, e o legislativo, que é quem produz as leis, muitas vezes é enquadrado pelas próprias leis que cria. E aí ele se submete ao judiciário, que é quem aplica as decisões. E o executivo, ele sanciona as leis do judiciário, e ele também, muitas vezes, se submete ao do legislativo, e muitas vezes ele se submete ao judiciário, pelas próprias leis que ele aprovou em conformidade com o legislativo. O que é que nós... Você vê que é um ciclo. Um trabalha em conjunto com o outro, e cada um tem que respeitar a atribuição do outro sem interferir. Pelo menos essa é a lógica. Olha o título da matéria só para vocês terem uma ideia. Veja só. Gilmar Mendes tenta acordar um contra a PEC do Supremo, diz o jornal. Ou seja, o que é que nós estamos vendo aqui, gente? Gilmar Mendes literalmente está agindo contra a decisão de um dos poderes. Em outras palavras, o que a gente está observando aqui? O Supremo Tribunal Federal não quer aceitar a decisão de um outro poder. E aí isso é complicado, porque numa democracia não pode ter esse tipo de situação. Outra coisa, gente, que é passiva de impeachment, está no regimento, inclusive do próprio Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode articular politicamente. Ele nem pode se reunir com lideranças partidárias para tratar sobre questões políticas. Mas é óbvio que essa cláusula se esqueceu. Nós estamos vendo hoje um momento em que o Supremo pode tanto que ele não é mais nem questionado sobre as suas atribuições. Onde é que a gente já viu o ministro do Supremo Tribunal Federal buscar parlamentares para fazer com que parlamentares não decidam sobre algo relacionado ao Supremo? É como se o Supremo Tribunal Federal estivesse avançando o sinal e dissesse não, vocês não podem decidir nada referente a nós. E se isso vier a acontecer, gente, nós teremos uma ruptura de poderes aqui, institucional. Ainda que velada, mas teremos, e é o começo do fim. Um poder não pode se intrometer no outro. E cada um tem que respeitar as atribuições do outro poder. Agora, o que chama atenção aqui, e aí a gente volta lá atrás, nós vimos, aqui Paulinho da Força vai entrar na história, o cara acabou de ter uma condenação revertida. Ele acabou de ter uma condenação arquivada, anulada. Agora está sendo cobrada a conta. Olha que coisa estranha. Pacheco, o Lira agora, Gilmar vai procurar o Lira agora para ver se consegue fazer o Lira barrar isso aqui, ou entrar num acordo. E pasmem, Lira era alvo de várias investigações sobre a questão robótica das escolas aqui, e Gilmar Mendes é o cara que mandou destruir provas contra o Arturo Lira. Agora vocês estão compreendendo? Nós vivemos um país em que a democracia é uma troca de favores. Não é mais a vontade do povo, não é mais o desejo do povo, não é mais o representar o que o povo quer. Não, não. É uma troca de favores, porque Gilmar Mendes é o cara que foi lá e anulou provas, mandou destruir provas contra o Lira, poucos dias atrás. E agora Gilmar Mendes está conversando com o Lira para tentar barrar. Então veja a situação, vejamos a situação que chegou o nosso legislativo e o nosso poder judiciário. Compreendem? Ou seja, gente, a cada dia que passa, a palavra democracia, ela passa a ser apenas uma palavra, nada mais, nada menos do que isso. A sua força, a sua representatividade e o efeito estão cada vez mais escassos no país. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Se você está assistindo a gente numa outra rede social, corre rapidinho para o YouTube, marca aí a opção receber todos os vídeos, se inscreve, show de bola. Põe no canal, no busca do YouTube, esse é o canal Brasil Notícias, canal Brasil Notícias e acha a gente aí, tá bom? Na descrição, para você que gosta do nosso trabalho, do que a gente faz, do conteúdo que a gente traz aqui, seja um patrocinador, tenha uma chave Pix para você que quiser colaborar com a gente, vem aquela forcinha. Tem também o nosso Twitter para você acompanhar a gente lá no X, no Agora Twitter, X, antigo Twitter, onde você tem todas as matérias em primeira mão e não perde absolutamente nada. E também tem aqui mesmo, todos os sábados, às 20h30min, a nossa live política, onde a gente debate todos os assuntos que você aí do outro lado traz para a gente no chat. Vamos lá? Olha só. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, tem atuado nos bastidores do poder. Gente, isso aqui é inadmissível. Contra a proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita decisões monocráticas na corte. Aí fica a grande pergunta. O Supremo, que não é eleito nem escolhido pelo povo, ele tem essa autonomia toda? Ele pode estar acima de todos os outros poderes que são escolhidos pelo povo? Bom, vamos lá, né? Cadê aqui? Já aprovada pela maioria dois senadores, o tema passa a ser de responsabilidade da Câmara dos Deputados. Bom, vamos lá. De acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, no que depender das articulações do inconformado ministro, a PEC pode virar um acordão. Conforme a publicação, Gilmar passou a buscar apoio contra a proposta com lideranças da Câmara dos Deputados. E aí me chama a atenção, gente, uma coisa. Bolsonaro teve várias decisões que inclusive foram inconstitucionais contra ele. E ele respeitou todas elas. Mas sempre foi taxado como o cara que queria se sobrepor a todos os poderes, como o cara que queria a ruptura dos poderes, como o autoritarista. E vejamos, agora não tem Bolsonaro. Mas ele respeitou todas as decisões. do Congresso e do Judiciário. E o que é que a gente está vendo hoje? Um Judiciário que não quer aceitar as decisões do Congresso e ainda busca interferir nessas decisões. E fica a grande pergunta. O que o Congresso tem dito a parlamentares? Será que voltamos àquela suspeita de que tem ações contra você aqui em cima? Se você votar, a gente solta ela. Bota ela em pauta de novo. Será que vamos ver isso de novo? Bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde fica o aparelho? Aqui. Como agora a análise da PEC fica a cargo da Câmara, o decano do STF resolveu recorrer aos seus aliados na Casa Legislativa. Um deles, conforme o Globo, foi Paulinho da Força Solidariedade. Teve esses dias uma decisão arquivada, uma condenação arquivada ou foi anulada? Foi anulada uma condenação contra ele. Que se prepara para retomar o mandato de deputado federal diante da cassação do mandato de Marcelo de Lima Fernandes, punido por infidelidade partidária ao deixar o Solidariedade ir para o PSB. Bom. Ainda de acordo com o Malu Gaspar, Gilmar Mendes busca no presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, PP de Alagoas, um aliado para a derrubada da PEC que vista... que visa... perdão, gente. Está esse tempo. Que visa limitar decisões monocráticas no STF. Conforme a colunista de O Globo, Lira está na lista de agraciados por recentes decisões de Gilmar. Mendes no STF. Em outubro, o ministro mandou destruir todos os áudios captados com autorização da Justiça num inquérito em que o presidente da Câmara era investigado por desvio de recursos de contratos de kits de robótica para escolas de Alagoas. A conta está chegando. Para a jornalista, o futuro desta PEC tem tudo para se desfazer em um acordão. Bom. Eis a grande questão, né? E agora? Será que nós vamos ver mais outra ação antidemocrática e inconstitucional sendo acobertada e simplesmente... O segundo consta, né? Os golpistas foram os do 8 de janeiro, né? Aí eu faço a pergunta, será mesmo que foram eles? Comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Terezinha Pereira comentando aqui. Xandão deve estar rindo da cara dos senadores. Comentou aqui no vídeo. Senado aprova requerimento para ouvir Moraes sobre o caso Clezão. Comentou aqui. Valeu, querida. No mínimo, viu? No mínimo. Lusitânia Prado, né? Minha amiga. Os donos do mundo, ou seja, joios de olhos, seus companheiros europeus não querem que o Brasil não tenha suas refinarias e outras indústrias cresçam no Brasil. Querem um povo do Brasil igual alguns países da África, como Nigéria, Sri Lanka, Angola, Moçambique. Pesquise como chama muito abaixo da pobreza. Comentou ela aqui. Para ser, não custa não, minha amiga. Documentos secretos revelam que COP28 está sendo usada para negociar petróleo com o Brasil. Pois é, né? Vão lá para falar sobre o clima, mas a história é negociar o item que mais polui no mundo. Bom, a gente está aí. Mais informações daqui a pouco. Fui.